Há oito anos atrás, viralizavam uma foto que mudaria o rumo até mesmo da neurociência. A dúvida era, branco e dourado ou azul e preto? De qualquer maneira, essa polêmica ressurgiu depois dessa foto. A imagem foi publicada no Twitter e mostra o mesmo modelo de vestido, mas dessa vez na luz do sol. Então, com a luz direta, deu pra perceber as duas cores. Mas, como assim? Vamos lá. Apesar de já ter sido divulgado que o vestido original é preto e azul, a dúvida trouxe mudanças para a neurociência. O cientista Pascal Wallis concluiu que a iluminação e a baixa resolução da foto contribuíram para tornar a imagem muito mais difícil de ser decifrada, mas que a cor vai depender de alguns fatores externos. Segundo a pesquisa de Wallis, que teve cerca de 10 mil participantes, pessoas noturnas que trabalham em ambientes fechados, têm mais probabilidade de dizer que o vestido é azul e preto. Isso acontece porque essas pessoas concluem inconscientemente que o vestido era iluminado por uma luz, tipo as que tem nesses ambientes fechados. E claro que o contrário também acontece com pessoas acostumadas à luz natural. A probabilidade é que elas já enxerguem como branco e dourado. Com um estudo neurocientífico, foi possível concluir que as cores não existem de verdade. As cores são fruto da luz refletida. Elas são captadas pelos olhos, mas só são processadas no cérebro. No fim das contas, enxergando branco e dourado, ou preto e azul, não importa. Todas as respostas estão corretas, porque de fato, dependendo do ambiente, ele vai mudar.